E aí, DJ Ruivo, não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó. Errado é sempre errado, o errado não vira certo, nem tenta meter o louco, não vem apagar desperto. Safadão do talarico, não vem apagar de lock, tu correu pelo errado, não adianta entrar em choque, agora é tarde, o bonde é sinistro, te rastreia onde for, a sua ação é imperdoável, vai sentir o preço da dor, se eu arrancar a sua cabeça, minha missão está cumprida. Safado, pilantra, correu pelo errado, mexeu com a mina que é comprometida. Agora pede perdão, fica tremendo de medo, se eu te trompo na calada, te arranco dedo por dedo. É que esse é nosso artigo, e quem faz a lei é nóis, nem tenta meter o louco, não vem apagar de herói. Mas se a mina for safada, nóis logo cobra os dois, que o bonde é pesadão, nóis não deixa pra depois dela. Lá nóis arranca a cabeça e ele, nóis picota inteiro, que é pra não abrir o caixão na hora do seu enterro. O talarico na favela, por aqui nóis não aceita, o destino é um só, caixão e vela preta. Nóis rega a camisa, apresenta a quadrada cromada, que tá na cintura. Talarico, safado, comédia, mas toma cuidado com o bonde e tortura. Nóis rega a camisa, apresenta a quadrada cromada, que tá na cintura. Talarico, safado, comédia, toma cuidado com o bonde e tortura. Errado é sempre errado, errado não vira certo. Nem tenta meter o louco, não vem apagar de esperto. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. E aí E aí E aí E aí E aí